Música Alô amigos do Portal Centro-Oeste, estamos aqui com o Pastor Valdenilson Na grande inauguração do Templo Sede, aqui na nossa cidade de Jataí E eu quero falar com o Pastor Valdenilson um pouco aqui desse trabalho lindo Que hoje estará conosco aqui também, uma das maiores duplas sertanejas evangélicas do nosso Brasil Que é Daniel e Samuel, Pastor Valdenilson, fala conosco aqui, para os nossos telespectadores Sobre essa grande inauguração que está acontecendo aqui hoje Amém, Pai do Senhor, amados irmãos, a Pai do Senhor, nosso querido irmão Delcimar Nós estamos felizes por essa realização, por essa oportunidade que Deus tem nos concedido De estar inaugurando essa obra aqui no Vila Fátima Com muita luta, com muita guerra, porém, o nosso Deus nos concedeu a vitória E hoje nós estamos aqui nessa grande festa Inaugurando essa igreja aqui da Missão para Cristo Igreja Missão para Cristo é uma igreja que já existe Já há quase 10 anos aqui na cidade de Jataí Mas hoje nós estamos inaugurando o mais novo templo da igreja evangélica Missão para Cristo Só para o povo aí que está nos assistindo Saber quem quiser vir visitar ou congregar com a gente aqui também Passa só o endereço, Pastor O endereço aqui é Rua Inácio José de Melo, número 2392 Aqui no Vila Fátima, abaixo do Jata e Latas E os cultos aqui é domingo às 8 horas da manhã Domingo às 7 horas da noite Na quarta nós temos dois horários também Que é às 3 horas da tarde e às 19 horas E também às sexta-feira, às 19 horas Da igreja Missão para Cristo, direto para o Portal Centro-Oeste Eu sou a nova, eu era curado, eu era curador Eu tinha o inferno para me desesperar E eu tinha o paraíso para me desesperar E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto